A unificação das carreiras da Advocacia-Geral da União será debatida com membros e associações durante painéis promovidos pela Escola da AGU. Essa decisão foi tomada em reunião realizada nesta quarta-feira com advogado-geral da União, ministro Luiz Inácio Adams, dirigentes da instituição e entidades representativas das carreiras. Os debates têm como objetivo chegar a um consenso sobre o documento que irá embasar a proposta em elaboração pelo Ministério do Planejamento. O material será enviado depois ao Congresso Nacional. A proposta foi recebida com ânimo pelas entidades representativas. O vice-presidente da Associação dos Procuradores Federais, Rogério Filomeno, reforçou que as discussões vão auxiliar no fortalecimento das carreiras. Nós temos uma grande oportunidade de avançarmos na AGU que nós queremos para frente. Nós temos experiência daquilo que precisa ser melhorado. E nesse debate, ao longo desse tempo que teve a mobilização, muitas questões foram trazidas de que isso precisa melhorar. Eu acho que nós temos essa oportunidade, os dirigentes estão cumprindo esse papel de debate, eu acho que é importante, e nós não faremos nada, não tomaremos nenhuma decisão sem que essas discussões sejam validadas, sejam aperfeiçoadas e debatidas com os associados, com a base. O cronograma dos debates será divulgado nos próximos dias e os painéis serão transmitidos em tempo real pela TV Escola.